Nessa vídeo aula de GIMP eu vou mostrar uma outra forma de você colocar contorno em fotos, ok? Você que já tem uma foto recortada, aí você colocar aquele contorno em branco, que fica bem legal. Eu vou mostrar aqui uma outra forma, olha aqui. Eu já mostrei de outros modos, mas agora uma outra forma aqui para você. Primeiro eu vou em arquivo e vou criar uma camada de fundo aqui, uma imagem de fundo nova. Eu vou colocar a largura 1920x1080 mesmo, ok. Ficou nessa cor, eu vou trocar a cor aqui para a cor vermelha. Muito bem. E agora eu vou aqui na pasta de imagens, eu vou pegar essa imagem, olha aqui, e vou arrastar para dentro aqui do GIMP. Ótimo. Agora eu vou pegar a ferramenta de, a varinha mágica aqui, que é a ferramenta de seleção contígua, para poder tirar esse fundo branco. Olha aqui, eu vou clicar, clico e deleto. Se caso você, dá uma olhadinha aqui, ó, clica com o botão direito e vê se está habilitada essa opção, tá? Adicionar canal alfa. Se tiver branco, é porque você tem que clicar, dessa forma. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar. Aí clica com o botão direito, ó, adicionar canal alfa. Muito bem. E agora eu vou clicar na imagem, com a varinha mágica e vou deletar, para poder remover aqui o fundo. Ainda tenho aqui um fundo branco, ó, eu vou clicar e deletar. Ainda esse pedaço aqui, ó, clico com a varinha mágica aqui e deleto. Você pode, dependendo da sua foto, você faz aí o recorte com a ferramenta de seleção livre. Eu não vou mostrar, é só você clicar e ir fazendo aqui a seleção em volta, tá? Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, porque senão vamos demorar muito. Agora eu vou aqui em selecionar nada. Eu vou pegar a ferramenta de redimensionar, que é essa ferramenta. Vou dar um clique aqui na foto, que eu vou colocar o fundo, para poder aumentar. Veja que com essa corrente aqui ligada, vai aumentar proporcionalmente. E é isso que eu quero. Vou aumentar um pouquinho. Ótimo. Redimensionar. Agora eu vou duplicar essa camada. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou duplicar camada. Acabei de duplicar. Trabalhando aqui agora em cima da cópia, o que eu vou fazer é clicar com o botão direito e vou em alfa para seleção. Vamos agora em selecionar, aumentar. Aqui em aumentar, você pode aqui mudar o tamanho. Eu vou colocar tamanho 10 e vou OK. Veja que eu aumentei aqui essa seleção, correto? E agora o que eu vou fazer ainda com essa imagem selecionada, eu vou pegar a cor branca, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou pegar a cor branca, OK. E vou pegar, clico, seguro e arrasto aqui para dentro. Veja que ele vai cobrir toda a imagem. Aqui houve um pequeno erro aqui, parece que eu selecionei aqui. Está vendo? Houve um pequeno erro, mas não tem problema não, nós vamos corrigir isso aqui. Veja que ficou tudo branco aqui a imagem, mas não tem problema. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou aqui em selecionar, nada. E vou pegar essa camada aqui, a original, que é essa que eu estava trabalhando na cópia. Vou clicar nela e arrastar ela para cima. Pronto, eu já tenho aqui a borda. Veja que eu cometi aqui um erro, está vendo aqui? Mas eu vou pegar a cor aqui vermelha. Eu vou pegar a cor vermelha, OK. E vou pegar agora aqui o pincel e vou passar aqui apenas para poder... Aí pronto. Para poder tirar esse errinho que ficou aqui. E agora nós já temos o resultado final do nosso trabalho. Se você quiser, no caso, que o fundo fique em PNG, você quiser tirar aqui o fundo vermelho, você clica aqui com o botão direito, adicionar canal alfa e deleta. Veja que aqui ficou, está vendo? Ficou aqui porque eu tinha pintado em vermelho. Mas aí é só eu pegar a borracha e passar a borracha aqui, tranquilo. Aí. Prontinho. Certo? Já apaguei. Clicando aqui nas camadas, eu apaguei aqui com a borracha. Pronto. Que aí você já tem uma foto e basta você... A foto contornada. E basta você vir em arquivo. Exportar. Aqui você coloca o título e deixa aqui em PNG. Eu vou colocar aqui o contorno. PNG. Escolhe a pasta. E clica em exportar. Agora você vai exportar novamente. Pronto. Já tem aqui a imagem salva. Com o contorno. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.